O nosso futebol é privilegiado porque as torcidas dão um verdadeiro espetáculo na arquibancada. Mas quando você jogou lá no Rio Grande do Sul, Grenal, que também é gigante, é uma força extraordinária. Mas o que falar, meu irmão? Aquela torcida tricolor fazendo uma festa gigantesca em qualquer jogo, pode ser o que for, pode ser representando o que for, mas a torcida está lá desde a Série C, como você pontuou, Série B e agora Série A, já há cinco anos, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. O que falar dessa torcida tricolor? Eu pude, graças a Deus, pude trabalhar em alguns clubes com torcidas de massa, né? Lá no Sul, Inter e Grêmio. Lá em Portugal trabalhei no esporte, não era esporte, Benfica, esporte em Porto. Eu acho que são torcidas apaixonadas, cheias de emoção e tal, mas não são como a nossa aqui. A nossa aqui, ela não quer ir para o estádio somente para torcer, para cantar, elas querem fazer um espetáculo, elas querem fazer parte de um show. E aí quando fazem o mosaico, eu costumo dizer que quando a gente vai jogar Libertadores da Sul-Americana, quando eles cantam o hino brasileiro antes do jogo começar, o estádio canta, eu até estou... Não tem como não se emocionar, não tem como a equipe adversária não sentir, não tem como nossos jogadores não se motivar naquele momento para poder fazer o melhor. E a torcida do Fortaleza tem algo em particular, assim, muito forte. Ela viveu tudo aquilo que viveu numa Série C, e hoje ela está vivendo algo, assim, uma geração vencedora, do qual ela está usufruindo, podendo usufruir dos campeonatos que nós temos jogado, dos objetivos alcançados que a gente tem conseguido. Então ela tem todo um prazer também de fazer essa festa, de fazer esse show, e com toda emoção, porque ela não deixa de perder essa emoção, esse amor, esse carinho. E a gente nunca deve esquecer de onde a gente saiu. Ah, nunca mais a Série C. Com certeza. A gente não tem que voltar mais para a Série C. Um clube como o Fortaleza não pode voltar mais para uma Série C. Mas a gente não pode esquecer do porquê que nós passamos tanto tempo lá. As experiências, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, para que a gente não queira voltar e trabalhe para nunca mais voltar para lá. Então você poder, tanto direção, comissão, jogadores e torcida, tem que ter essa humildade, esse pé no chão, para poder vivenciar o que nós estamos vivenciando hoje, realmente, de uma maneira, assim, excepcional, com todo amor, com todo carinho. E poder, há uma junção entre o clube e a torcida, e quando isso acontece, depende, nós não somos o melhor time do mundo em termos de qualidade, mas é muito difícil ganhar do Fortaleza quando há essa junção. Essa junção é fundamental para o clube não fechar as portas num período muito perto da gente. E você viver hoje o ápice do clube, da maneira que está vivendo. Eu lembro muito da entrevista coletiva de apresentação do Pochettino, e ele vira e fala uma coisa assim, que é um dos poucos estádios que ele jogou, e ele estava no River, tá? Isso. Ele não escutava em qualquer clube, que ele não escutava o treinador falar com ele as orientações. E isso simplifica ou dignifica ainda mais aquilo que é ser Fortaleza hoje em dia. Então nós temos que valorizar, querer fazer cada vez mais. Não é porque nós atingimos esse nível hoje que não dá para melhorar. Dá para melhorar. Seja dentro ou fora do campo, dá para melhorar. E isso faz com que cada jogo do Fortaleza, nesse momento, seja marcante. E muito por causa da nossa torcida.